Que tal aprender a pintar uma abóbora num porta-assadeiras? Pode ser também num pano de copa ou num avental? É sensacional! Bora pra aula! Com vocês, minha cearense Lili Negrão. Apostos? Na hora! Na hora! Já tá aí com uma abóbora... Já tá aqui, já tá com uma abóbora quase cozida. Então, ó, o que que eu fiz? Aqui é o estêncil, ele já vem todo preparadinho, ó. Inclusive, ele é de sobreposição, tá? O que que eu fiz? Eu peguei a tinta... Essa aqui é a tinta pele. Eu passei em toda a abóbora, tá? Já passei em toda a abóbora. Depois eu entrei com a tinta caramelo e eu vim dando uma profundidade só nas laterais. Com a tinta caramelo, fui dando as laterais. Agora, nós vamos pra parte mais escura, que eu vou trabalhar um pouquinho mais com a tinta caramelo. Vou dar mais um retoque com a tinta caramelo, ó. Com movimentos circulares, eu vou trazendo. E o pincel pituar. O pincel pituar, ele te ajuda bastante, tá? Ó. Fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar agora com a tinta marrom. Tinta marrom. Tinta marrom, vou tirando um pouquinho do excesso. Que eu vou dando profundidade, tá? Vou dando o escurecimento tudo em volta, pra dar profundidade. Isso também você pode fazer após retirar o estêncil com o pincel. Entendeu? Quem ainda não tiver muita habilidade com o estêncil, pode fazer com o pincel. Uhum. Olha, esses estêncils todos, da Lili Negrão, são de uma parceira muito linda, que eu amo de paixão, até rimou, que é Litoarte. O contato vai aparecer. Tem o site, litoarte.com.br. Hoje a Lili está representando muito bem a Litoarte aqui. E sigam nas redes sociais, que adoram fazer artesanato, é tão bacana. Tá no Instagram e também no Facebook, pra você ver lançamentos, ideias, tendências, e aproveitar muito bem a nossa lindona Litoarte. Não é só estêncil, não. Tem muitas peças em MDF, tem muito material bom. Não é isso, Lili? Isso. Agora, já tirei tudo. Nossa, a Litoarte eu amo de paixão. São anos que eu trabalho como construtora deles, e eu amo. Olha, aqui, agora, eu vou pegar o meu pituá com a tinta branca, branca, tirar bem o excesso. Agora, eu vou dar uma luz no centro, ó. É onde vai dar o volume da abóbora. Entendeu? Um pouquinho de tinta. Sempre tirando o excesso, eu vou dar o volume, ó. Bacana que a pessoa que está em casa aprendendo, ela fala, puxa vida, eu estou vendo numa abóbora, mas ela pode passar isso pra outros legumes, ou até pra frutas também, não é não? Beleza. Aqui, eu fiz a beterraba, eu passei um pouco no centro, um pouco do marfim, tá? O marfim, passei um pouco. Depois, eu entrei com o púrpura. Eu vou pegar agora, novamente, um pouquinho do púrpura, ó. E vou dar profundidade no com o púrpura, ó. Deixando sempre o centro mais... Com um pouquinho a tinta, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel com um pouquinho do próprio marfim e vou fazer agora a minha luz pra dar o volume, ó. A folha, eu passei o verde grama, passei o verde grama nela todinha, ó, passei. Vou dar só uma retocadinha de leve. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do preto, misturar no meu próprio pincel, ó, um pouquinho de preto, misturo no verde que eu utilizei agora e vou dar uma profundidade. Vai ficar mais escurinho, ó. Misturei o pretinho com o verde e vou dar uma profundidade, ó. Sempre de baixo pra cima, né? Porque sabe que aqui é sombra, a parte aqui é a parte de luz, né? Aí eu entro com o meu pincel, com a tinta branca e vou dar uma luz. Com o pincel ainda verde, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pouquinho da tinta verde e vou fazer o cabinho da abóbora, tá? Que eu até, já coloquei aqui e fazer aqui as salsas, né? Olha, as salsas eu tô fazendo com o verde, uma folhinha aqui e aqui, essa folha da beterraba, o que que eu faço? Eu venho com um pouquinho de púrpura, faço no centro, assim, ó. Porque aqui é a folha da beterraba, vocês sabem que ela tem um pouco do púrpura igual a beterraba. E aí eu entro com o verde. Entro com o verdinho. Vou mesclando, misturando um pouco junto com a cor púrpura, tá? Que lindo, Lili. Eu vou pegar aqui essa sobreposição da folha. O que que eu vou fazer? Eu vou acentuar bem com o púrpura, aqui o meio e também as nervurinhas, ó, com púrpura. É bem a folha mesmo da beterraba, né? Olha, retiro, olha. Ó. Tá? Pego um pincelzinho e dou um pouquinho do púrpura onde ficou esse branco. Pego essa... Agora, a folha aqui da abóbora, eu venho com ela aqui, ó. Coloco certinha, porque tem uma partezinha que ela tá com a pontinha virada, tá? Coloco meu... Sempre colocando o meu... Fita crepe, né? Aí eu entro com o verde, aí eu posso pegar um pouquinho do verde e misturando com o preto novamente pra ficar mais escurinha, tá? Tá. Então, eu venho, misturo um pouquinho do preto ou pode pegar um verde mais escuro, tá? Aí eu já vou fazer aqui as nervurinhas, ó, do centro. Terminei? Vou pegar um pouquinho da cor clara, vou colocar aqui na virada da folhinha, que é pra dar uma clareada na viradinha da folha. Vou fazer uma pimentinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar novamente o estêncil. Então, eu coloco a minha fita crepe. Aqui na pimentinha, eu já coloquei um pouco do amarelo. Aí, o que eu vou fazer? Vou entrar com o vermelho, vou pintar na lateral dela, assim, ó. Aí eu já entro com o púrpura. Aí eu vou pegar o branquinho novamente, tá? Vou pegar um branquinho. Ou até o amarelo mesmo. Eu posso pegar o amarelo, se eu quiser amarelo. E vou dar uma luz com o amarelo, misturado com um pouquinho do branco, ó. No centro, tá? Tá. E vou pegar o meu verde e vou fazer o cabinho da minha pimenta. Posso pegar aqui, já tá misturadinho o verde com o preto. Dou uma leve escurecida na parte de baixo. E posso dar uma sombrinha com o pincelzinho aqui, com o branquinho no cabinho, ó. Um pouquinho do branco. Eu dou uma sombrinha só pra dar uma leveza. Tem uns branquinhos aparecendo, né? Você pode deixar assim. Quem gosta de deixar assim, pode deixar. Caso você não queira, você vai pegar um pincel de pintura mesmo, em tecido, vem com o marrom e vai fazendo isso, ó. E vai fechando. Lembrando, gente, esses estêncios Minha Cozinha com Lili Negrão estão à venda na vitrine do Artesanato. Ó, vem toda essa coleção que tá linda. Tem até estêncios que imitam crochê. Aqui tem vários legumes. Tem cebola, tem perinjela, tem azeite, tem muita coisa linda. Pra comprar pela vitrine é o aplicativo, o Zap, o 0800-380-2000 e também pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Tá valendo hiper a pena Minha Cozinha com Lili Negrão. Ai, tô com a minha abóbora pronta. Ficou lindo. Porta assadeira, pode fazer no avental, nesse pano de copa, ficou show de bola. Coleção Minha Cozinha com muito amor, com muito amor é da minha parte. Com Lili Negrão, a venda na vitrine do Artesanato, estêncios de ponta de qualidade da nossa parceira Lito Arte. Lito Arte, criando arte e fazendo arte. Muito bem. Eu falo que a Lito Arte é sempre criando, sempre inovando para os nossos clientes. E pra você que tá assistindo essa aula incrível, através do nosso canal Vitrine do Artesanato no YouTube, não deixe de se inscrever. Se você já se inscreveu, ótimo. Importante também ativar o sininho, que são as notificações, dar o seu like, é super importante. Se quiser comentar pra gente, é um prazer. E compartilhe também. Certo, minha senhora? Com certeza. Um beijo pra você e pra vocês também. Obrigada, gente. Valeu.